E choveu forte durante toda a madrugada em Ilha Solteira e por conta da chuva, pessoal, um susto, viu? Dá só uma olhada nessas imagens que eu vou te mostrar agora. Esse trecho da rodovia dos Barrageiros, no trevo da cidade, ficou alagado por conta do nível de um córrego que passa por ali, viu? Uma forte enxurrada se formou e dois carros que seguiam no mesmo sentido foram arrastados pela força da água. Os bombeiros e a polícia militar foram chamados e conseguiram a tempo retirar as seis pessoas, além de um cachorro que estava aí dentro dos veículos. Segundo os bombeiros, por pouco, esse caso aí não terminou em tragédia, viu? Ninguém ficou ferido. Rodovia segue interditada e ainda não há prazo para que a via seja liberada. E além desse alagamento, uma árvore de grande porte caiu em Ilha Solteira nesta madrugada na Alameda dos Pescadores.